Me dá a imagem que chegou agora, atenção Brasil, esse homem é um empresário. Esse homem é um empresário que foi mantido cinco dias preso dentro de um bordel. Exatamente isso que você tá ouvindo. Agora, peraí, parou. Vem pra mim, por favor. Tá certo o que tá escrito aqui, Mariana? Virou refém no bordel e foi salvo pela esposa? Não, mas peraí. A esposa descobriu ou já sabia que ele tava indo no bordel? Ele ligou pra mulher, ele liga pra mulher pedindo dinheiro porque tava sendo extorquido dentro do bordel. Peraí, peraí, Mariana, segura a agitação. Me dá as imagens primeiro. Deixa eu ver primeiro quem é esse empresário. O sujeito vai, é casado. Quem vai no bordel faz o quê, Percival? É uma casa de prostituição. Ele tá lá atraído pelas mulheres profissionais do sexo. Mas ele pode ir lá só pra beber também, um drink, um suco. Uma pesquisa sociológica. Pesquisa sociológica. Aí, o sujeito foi lá, virou refém do povo que trabalha no bordel, segundo a polícia. Ficou trancado num quarto. O povo disse pra ele o seguinte, ó, você vai ligar pra sua mulher, inventa uma desculpa e pede um dinheiro. Se você nos der esse dinheiro, a gente vai te liberar. Você vai sair aqui do cativeiro. Parou. Vem pra mim, por favor. E aí, Mariana, ele liga pra esposa? E aí? Ele liga pra mulher. Pediram 20 mil reais pro empresário, lá no bordel. A mulher falou assim, peraí, o que você quer 20 mil reais do nada? O que é que tá acontecendo? Aí ele diz o seguinte, eu preciso porque tão me segurando num bar. Vim num bar, preciso pagar a conta no bar e eu não vou sair. Mas quem gasta, peraí, peraí, Mariana. Quem gasta 20 mil num bar, gente? Não, não existe essa conta, não. Só uma cambira gastaria isso. Tem sede o bicho, né? É. Não, não, não. Toma muito suco. Agora, ele é cara de pau, hein? Meu bem, estou assim com outras mulheres. E aí, como é que a mulher percebeu, Mariana? Aí ele liga de novo pra mulher. Aí, além dos 20 mil, os bandidos pediram mais 10 mil, 30 mil reais. Aí ele conta pra mulher o quê? Que tava preso no bordel? Tá, não, peraí. Eu acho que a Mariana tá louca, porque não é possível. Aí ele conta pra mulher que tá preso no bordel e quer 30 mil reais pra sair. A esposa que pode ter sido traída, não sei se ele acabou traindo a mulher. Ele chegou a trair a mulher lá, Mariana? Ou não sabe? Não. Por que que isso interessa? Por que que isso interessa? Se a mulher salvou o cara ainda que tava traindo ela, a mulher tem sangue de barata. Claro. Lá, rezar ele não foi. Imagina só. Sua mulher liga que tá presa com um cara numa casa de garoto de programa. Ou seja, supostamente traindo. Aí você vai e paga pra ela ser libertada? Por que que ela foi lá? Não. Você, você tá falando em tese, né? Eu jamais faria uma coisa dessa. Você, eu, né? Agora, evidentemente que ele tá lá, ele não tem como arrumar uma desculpa. O que que ele vai dizer? Meu bem, me salva, você desculpa. Eu nunca mais farei isso, mas por enquanto me arruma uma grana aí pra mim conseguir sair daqui. Você acha que eu seria capaz de dizer que você já frequentou bordel na sua vida? Você falou você com tanta... Jamais, imagina. Jamais. Você não tem cara disso, não. Bom, cada um com seus problemas. Aí, a mulher pagou pra ele os 30 mil pra ele ser libertado do bordel? Não, mas ela pagou ou chamou a polícia e falou assim, prende todo mundo, inclusive meu marido? Deixa eu ver a imagem dele. Deixa eu ver a imagem. Mas ela vai pagar, ela vai pagar os 30 mil ou não? Vem pra mim, por favor. Essa história não me convence. O homem tá lá no bordel. O bordel é o prostíbulo. O cara tá no prostíbulo. Aí liga e fala, meu amor, eu tô aqui numa casa de acompanhantes de luxo. De garotas de... Não, não é acompanhante de luxo. Dá uma olhada, o chilindró. Parece um chilindró. Meu Deus do céu. Aí a polícia chega, é a mulher junto? É a mulher junto? A mulher vai lá no bordel? Olha a confusão que você me arruma, Percival. Olha só. É você que me arrumou essa confusão. Essa matéria, no mínimo, deve ter sido sua. Olha aqui. O homem não é casado? Ele é casado... E foi fazer o quê no bordel? Ele conhece uma mulher dele que age a favor dele. É uma verdadeira amélia, mas ele tava na casa de Irene. Tem de nada, mas ok. Aí, as pessoas vão manter o empresário que é casado como refém. Olha só. Aí, as pessoas do bordel, segundo a polícia, vão manter esse homem como refém. Vão manter esse homem como refém. E eles vão exigir, no total, 30 mil reais pra que ele seja liberado do bordel. Aí, ele tem que contactar a esposa. Era um sábado. Como é que vai sacar esse dinheirão todo em caixa eletrônico? É impossível. Num sábado. Não tem banco aberto. E aí, começa a saga. Quer ver? Olha o que nós conseguimos agora com exclusividade, por favor. A primeira conversa. A primeira conversa entre o marido e a mulher, que tava desconfiando, com certeza, que tava sendo traída ali. Porque o marido foi no bordel fazer o quê? Aí, ixi. Ó aqui, ó. Você tá onde? Não vai falar alguma coisa assim? Não vai fazer... Você sabe que te amo. Muito. Vida. Amor. Foi muita raiva. Eu fiz isso. Oi, fala comigo. Preciso da sua ajuda. Tenho que pagar aqui pra mim ser liberado. Ou seja, ele já faz um discurso imenso pra que a esposa acredite que ele realmente tá no bordel. Não sei se ela já desconfiava. E pra que ela, top, transferir o dinheiro pra que eles consigam os 30 mil reais. Trocou. Eu sabia. Quanto você tá... Aqui, aqui. Só aqui, ó. Sem muito teto. Parou. Eu sabia o quê? Ela ficou brava aqui quando descobriu? Eu sabia o quê? Eu sabia que você tava no bordel? Mas como que ela sabia, Percival? Não. Quer dizer, ele começa com a declaração de amor sem pé nem cabeça. Amor, te amo. Confia em mim. Não faça nada. Aí ela fala, aí tem. Aí tem. A mulher tem um sentido apurado assim? Descobre? Claro. E já engatando aquela conversa, eu preciso que você me ajude. Tá sabendo, hein, Percival. Qual é a sua? Tá sabendo, hein. Eu sou intérprete de comportamento. Quanto você tá devendo aí? Eu? Responde. Responde, por favor. Amor, me responde. Interrogação, interrogação. Márcio, eu vou aí. Ó a mulher ameaçando ir lá no bordel. Se eles não liberarem você, vou chamar a polícia. Eles não podem prender você aí, diz a mulher. Vem pra mim, por favor. Rapaz, ela ama ele mesmo, né? É, ela tá sendo tolerada, mas o projeto iria acertar as coisas com ele. O Renato tá em cima ou não? Tinha que fazer a gangorra hoje. Se você tivesse no lugar dessa moça, você liberaria o seu marido que foi pro bordel? Sim ou não? Né? Eu perguntaria. Você tá debaixo da cama ou em cima da cama? É. Bom. Cadê? Cadê a outra mensagem? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Oi, fala comigo. Preciso da sua ajuda, amor. Tenho que pagar aqui pra mim ser liberado. Trocou. Quanto você deve? Você tá onde? O coitado não devia nada. Sabe por quê? Ele não devia nada? Ele tá como refém. Não, a entrada é de graça. Nem entrada paga no bordel. Imagina só que beleza. Trocou. Trocou. 20 mil reais. Aqui, 20 mil reais. Pois bem, vem pra mim por favor. Só pra vocês entenderem. Primeiro, uma mulher que seria a gerente do prostíbulo, ela pediu 20 mil reais. Eles então deram o cartão do empresário pro segurança que ia buscar esse dinheiro. Quando essa mulher percebe que se de onde saiu 20 mil, poderia sair muito mais. Claro. Aí ela pede mais dinheiro como condição pra liberar esse homem. E aí que a esposa entra em ação e vai até o bordel junto com a polícia. Acompanhe comigo. Esta boate que fica no bairro Pinheirinho, em Curitiba, promete entrada franca ao público. Mas um cliente teve que pagar muito além da conta para conseguir sair. A polícia divulgou as conversas via aplicativo de celular do marido e da mulher. Ele, o empresário da construção civil de Curitiba, que estaria trancado no quarto de uma boate por não ter dinheiro para pagar a conta. E a esposa, que estava aflita em casa, à procura de notícias do marido. Quase 24 horas sem dar um sinal de vida, ele pede ajuda à mulher. Dizem que precisa pagar a conta para ser liberado de onde está. Ela pergunta qual é o valor. Ele responde, 20 mil reais. As conversas se estendem por quatro dias. Segundo a polícia, durante esse tempo, o segurança da casa de prostituição teria ido ao banco com o cartão do empresário e efetuado vários saques da conta do cliente. Depois de pagar quase 10 mil reais em dinheiro à casa noturna, o empresário permaneceu fechado e não podia sair. Foi aí que a gerente e proprietária da casa de prostituição passou a exigir mais dinheiro. Dessa vez, ela queria um depósito de 20 mil reais para que ele pudesse passar por aquele portão em liberdade. Ele conseguiu avisar a mulher por telefone e, dessa vez, ela chamou a polícia. Era manhã desta segunda-feira, quando as equipes do décimo distrito chegam à boate. Eles entram na casa e, no quarto, encontram o empresário com uma mulher. Ele é liberado e seis pessoas são presas em flagrante. Entre elas, quatro mulheres e dois homens. Um deles seria garçom, o outro segurança. E também, algumas delas trabalham nessa casa de prostituição. E a Cátia seria a gerente. Segundo informações da polícia, todos estão presos por conta de tentativa de extorsão e cárcere privado. O cliente esteve lá no nosso bar. A esposa esteve lá buscando ele. Também ele convidou ela para se divertir, né? Ele estava... falou para nós lá, comentou que estava se sentindo ameaçado por umas situações que ele acabou contando da vida dele em relação à esposa. O primo dele esteve lá, buscava ele, ele saía, voltava, saía, entrava lá, pagava a sua cerveja e, normalmente, ficava lá. Qualquer polícia, qualquer advogado sabe que não existe como você fazer um saque no sábado e no domingo de 10 mil reais. Já descarta a possibilidade por aí, né? Você não fez nada, então? Não. O rapaz permaneceu esses cinco dias lá com vocês? Não sei de nada. Segundo a polícia, as acusações são graves e cada suspeito pode pegar até 14 anos de prisão. O fato dele estar com o celular se comunicando com a esposa não significa que ele estava livre. Ele estava pedindo dinheiro a fim de pagar o que os donos da boate queriam. É uma forma de extorsão isso. Ele responde por extorsão, medindo sequestro. É a pena aumentada porque é mais de 24 horas e a pena aumentada porque é mais de duas pessoas. Eu estou bebendo ou eu ouvi direito? A gerente do bordel disse que ele convidou a esposa para ir no prostíbulo com ele. É, ir lá tomar uma cerveja. Diz ela, né? Diz ela. Isso é totalmente imposto. A polícia não acreditou nessa versão? Mas nem pode. Quem que vai acreditar numa história dessa? Como é que você sabe? Não, eu não... Você devia falar, porque eu não estava lá. Eu não... É, o Marcelão falou, eu não estava lá.